Oi gente, tudo bem? Hoje vamos fazer um delicioso pão de cuscuz feito na frigideira. Em um recipiente, coloque meia xícara de chá de flocão de milho, uma pitada de sal e meia xícara de chá de água. A medida da xícara é de 240 ml. Misture bem. Deixe descansar por cerca de 10 minutos. Ficou assim a farinha de milho já bastante hidratada, tá vendo? Acrescente uma colher de sopa de queijo parmesão ralado e um ovo. Misture. Por último, adicione uma colher de chá de fermento em pó químico e misture novamente. Unte com óleo uma frigideira antiaderente. Coloque a massa. Ajeite direitinho na frigideira. Tampe e deixe aquecer por cerca de 2 a 3 minutos. Vire o lado e deixe por mais um minuto. Esse é o resultado do nosso pão de frigideira. Se preferir, pode rechear com queijo e presunto que fica uma delícia. Ou pode comer assim mesmo. É só passar uma manteiguinha que também fica uma delícia. Espero que tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Não esquece de deixar sua curtida e de clicar também no sininho para receber as novidades. Deus abençoe a todos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.